Diante de São Miguel, irmãos e irmãs, peçamos a sua intercessão contra as obras do mal. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Meu irmão, minha irmã, compartilhe essa transmissão. Leve para o máximo de pessoas que você puder. Que São Miguel proclame vitória em sua vida. Que Deus se manifeste e o mal se afaste. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.